Quando eu vejo um jogo com esses visuais, com toda essa promessa vindo de um estúdio que não tem direito nenhum de fazer algo desse nível, eu lembro de Crimson Desert, de Little Devil Inside, de Wukong. Todos eles têm uma coisa não muito legal em comum. Cara, eles parecem bons demais pra ser verdade. Talvez até sejam. Pra tu ter noção, Crimson Desert e Little Devil Inside não tiveram praticamente mais nenhuma informação sobre os jogos desde os vídeos que a gente fez. Então a cada trailer que o jogo parece maravilhoso, acende a luz o Kong Desert Inside na nossa cabeça. E o suspeito da vez é o Chrono Odyssey, um RPG de mundo aberto da N-Pixel, uma empresa que fez... é... nada. É melhor deixar assim por enquanto. A parada diferente dele é a existência de um artefato chamado Chrono Tertor que o jogador vai usar pra manipular o tempo e espaço. Ele vai ter impacto direto na história, no combate, na progressão. Com ele você vai poder parar o tempo, reviver momentos e explorar outras timelines. A promessa é que o seu mundo, além de ser lindo como um sonho ou como só um trailer da Ubisoft em 2012 consegue ser, é também dinâmico com estações que vão mudando o seu visual e quem sabe até o gameplay. Não bastando isso, eles chamaram o Chris Velasco que simplesmente foi o compositor de Resident Evil, Bloodborne e God of War. Ok, agora pausa. Antes de te mostrar essa próxima cena, eu preciso dar um aviso. Existem certos assuntos controversos e por mais que a gente tente sempre evitar falar de política no Pompano, às vezes não tem como escapar. A questão é que Chrono Odyssey é um MMO e eu... eu só não consigo. Você vê todo esse mundo e essas cenas incríveis, mas no final você vai ficar matando aquelas mesmas 15 galinhas pra ganhar uma espada de madeira. Pô, também não é assim. Porque depois de tu matar, tu vai ter que sair pelo mapa entregando elas pra camponeses que querem fazer uma canja. Só que ele também não é só isso. Ao tudo que parece, o Chrono Odyssey vai ser um MMO RPG mais parecido com Final Fantasy XIV, que é um MMO que eu amo. Então ele vai ser mais RPG que MMO, onde tem uma história bem densa e muito bem contada, com umas cutscenes iradas e onde você é o herói da história. Nele você se importa com os NPCs porque a história de cada um é muito bem desenvolvida. Final Fantasy XIV é um MMO que pode te fazer chorar e é o que eu tô esperando que Chrono Odyssey seja. E pra ser justo enquanto todo jogo multiplayer adora falar que não, você pode jogar sozinho e a experiência vai ser tão boa quanto, confia? Esse MMO parece levar isso a sério. Em várias cenas do trailer, o jogador tava completamente sozinho e eu suspeito até que existam missões onde você só pode jogar sozinho. E outra, toda essa mecânica de tempo não seria tão simples assim de fazer funcionar com mais de um jogador. De qualquer jeito, pelo menos o combate definitivamente tende mais pro lado de Dark Souls e The Witcher do que o clássico ficar parado apertando os números no seu teclado. Meu Deus, como vocês gostam de MMO. E isso mostra claramente que alguém aqui não sabe nada de MMO. O MMO é o seguinte, nele existem vários tipos de jogadores. Tem os que fazem roleplay, os que ficam farmando e vendendo pedrinha como eu. E os que dão um soco no rio. Os quem? Mas no geral, o foco é conseguir os itens mais high levels possíveis. Ficar estiloso e conseguir mount. Porque quem não ama mount? É eu. Então, o trailer de Chrono Odyssey me trouxe algumas dúvidas. Nele não parece nada de mount que a voa. Que pra mim é extremamente importante a MMO. Ainda mais com gráficos tão lindos. Pô, ia ser irado. Agora, voar num mundo aberto, ainda mais um com gráficos assim, vai precisar de muita otimização e quando nem empresas muito maiores, como a Bethesda e a Square, conseguem fazer isso direito com jogos muito mais feios, diga-se de passagem, porque a N-Pixel conseguiria. O que levanta uma questão ainda mais importante. Será que a gente deve acreditar que isso realmente tá rodando tão liso assim? Então, os gráficos tão absurdos sim. Essa cena de trailer com a grama balançando, eu já vi umas 20 vezes no mínimo. Mas, em sua defesa, ele tá sendo feito na Unreal 5. E a gente ainda não tem uma noção de até onde essa engine pode chegar. No Twitter do Chrono Odyssey postaram uma behind the scenes de uma parte da luta que tá no trailer. E parece ser bem verídico. Dito isso, eu não sei se vai rodar liso. Só acredito vendo, né? Aliás, como vão fazer isso rodar em um Series S? O grande problema aqui é que as poucas informações que eles deram foram bem vagas e genéricas. Como um clássico é um mundo vivo. Até aí, tudo bem. Porque a gente entende mais ou menos como vai ser. Só que quando eles falam que seus impactos no mundo podem ser visíveis e se acumular com o tempo, criando uma experiência única pra cada jogador. Tá. E aí? De maneira, mas como isso vai rolar com dezenas e centenas de pessoas tomando decisões diferentes? Me explica. É, eu não sei. Como? Eu também não sei. Mas, talvez seja tipo o bater de asas de uma abelha no Japão causa um terremoto no Brasil. Não, é borboleta. Não, é abelha. Por quê? É o logo do patrocinador desse vídeo, Honey Game. Honey Game é um aplicativo pra PC e celular onde você pode ganhar dinheiro sem fazer nada. Pode parecer bom demais pra ser verdade, mas é verdade. O que rola aqui é que a Honey Game compartilha sua conexão de internet com outras empresas. Como, por exemplo, um site de passagens aéreas. Então, ela usa a sua e outras conexões na Honey Game pra encontrar o preço mais barato e repassar pro cliente. É o tipo de coisa que você instala e esquece. O aplicativo não afeta a sua navegação na internet e ele não tem acesso ao seu armazenamento ou aos seus dados sensíveis. Todo o tráfego é criptografado e as empresas que trabalham com a Honey Game foram todas analisadas e selecionadas a dedo. E é graças a todas essas precauções que a Honey Game tem uma avaliação de 4.5 estrelas no Trustpilot. Isso não quer dizer que em 3 meses você vai ter uma Ferrari na garagem. Mas vai poder juntar um dinheirinho pra comprar um jogo, pagar uma inscrição na Netflix, pedir uma comidinha e sem precisar fazer nada mais do que tu faz no seu dia a dia. É só você clicar no primeiro link da descrição pra baixar o Honey Game no PC ou no celular e usar o código Pompano pra começar já com 5 dólares logo de cara e ganhar o dinheirinho extra sem ter que fazer mais nada. N-Pixel. Como uma desenvolvedora que a gente nunca ouviu falar, tá conseguindo fazer o Chrono Odyssey? De onde ela veio? O primeiro sucesso da empresa veio quando ela ainda nem existia. O nome era Nexus Games, mas os fundadores eram os mesmos, o Beabong, o Jong, o... não importa. O ponto é que eles lançaram um pequeno jogo gacha chamado Seven Knights. Gacha, pros boomers na última fileira, são esses jogos quase sempre de celular, cheios de mecânicas predatórias pra tirar o seu dinheiro. Então, é claro que eles ficaram muito, muito ricos e foi daí que saiu a N-Pixel. Então, com a bagagem que eles tinham com o grande sucesso de Seven Knights, foi fácil pra eles arrecadarem fundos de investidores. Pra você ter a noção, a primeira rodada de investimentos já arrecadaram 60 bilhões de won, que é a moeda da Coreia do Sul. Aproximadamente 222 milhões de reais. O mais louco é que se você tiver 4 mil reais na conta e for pra Coreia do Sul, você vira milionário. Mas cuidado, pra não comer em restaurante com alguém por 20 dias. Em janeiro de 2021, a N-Pixel lançou o seu primeiro jogo, o Grand Saga. Que era mais um gacha que no final se tornou só o terceiro jogo com maior arrecadação na Google Play. E só a maior arrecadação na Apple Store. Depois disso, eles fizeram uma segunda rodada de investimento e se tornaram a empresa a arrecadar 100 bilhões de won mais rápido da Coreia. O que dá por volta de 370 milhões de reais. A questão é que, se você faz uma coisa, dá muito certo, você faz ela de novo e dá mais certo ainda, por qual motivo você faria algo diferente da terceira vez? Ou, em outras palavras, em que universo, Chrono Odyssey não vai ser um jogo gacha? Calma, vamos averiguar os fatos. Em novembro de 2022, N-Pixel fechou uma parceria com a Aptos, uma empresa fundada por Xing, que trabalhou no Facebook no famoso metaverso, onde ele era o líder técnico do time de criptomoedas. Mas acabou saindo porque o projeto não foi pra frente. Porque, né, com a Aptos, ele arrecadou de cara 400 milhões de dólares. Desse casamento entre as duas empresas saiu o Metapixel, um metaverso de jogos AAA que contém todas as suas palavras-chaves preferidas. Ecossistema, Free to Home, IP, NFT. Como ele vai funcionar, só Deus e a dupla Bonjong sabem. E o resto de nós, meros mortais, vamos descobrir quando ele lançar mais tarde esse ano. Grand Saga e mais de 200 projetos que a empresa está desenvolvendo vão estar nesse metaverso. Mas, e o Chrono Odyssey? Bom, pra descobrir isso, eu li algumas informações em vários sites e não diziam nada. Entrei no Discord do Metapixel e perguntei se o Chrono Odyssey ia estar nele. Um dos moderadores me respondeu que por agora não está. Reagi com um emote triste da twitch.tv barra DJ underline upside down só pra fingir que achei isso ruim e dar uma moral pra ele. Mas ainda não era uma resposta conclusiva, então eu investiguei mais a fundo. Em um lugar que ninguém imaginaria achar informações. O site da Metapixel. Nele eles mostram os jogos que vão estar realmente ativos nessa plataforma NFT, como o novo Grand Saga Infinity. E no final da página mostram dois que, pelo que parece, não estão e nem vão estar como o Grand Saga Antigo e o nosso querido Chrono Odyssey. Então, depois de toda essa investigação, eu ainda não consigo colocar a minha mão no fogo pra dizer se vai ter ou não. Olha, nem tudo tá perdido. Eu sei que, hoje em dia, palavras como NFT e metaverso se tornaram palavrões. E tudo bem, eu concordo, eu sou um de vocês. Não se preocupa. Mas, isso não significa necessariamente que Chrono Odyssey vai ser mais um jogo sem alma feito só pra ganhar dinheiro. Apesar do histórico da empresa de jogos gacha, esse realmente não parece ser esse tipo de jogo. Eu sei que tudo aponta nessa direção, mas... E eu quero muito que ele seja bom. Então, a questão não é ser bom ou não. Até porque o Black Desert é divertido. Tem uma gameplay gostosa, mas é muito peito tudo. Pra mim, a melhor forma de monetização que existe em MMO é através da mensalidade e pagar um extra pelas expansões. Exatamente como o Final Fantasy XIV é. Porque ali eu sei que não vai ter práticas predatórias de monetização. Como te dar poucos slots de inventário pra te forçar a comprar mais. Ou alguma forma que te prende um level por muito tempo só pra tu sentir vontade de gastar dinheiro pra facilitar. O que rola na maioria dos jogos de graça. E é aí que eu tenho medo do Chrono Odyssey. Porque ao tudo que parece, ele vai ser de graça. Mesmo eu querendo que não. Então, como vou monetizar? Se tiver, será que vão abusar muito com essas coisas de NFT? De criptomoeda? Sabe, eu tava tão animado pra esse jogo, mas quanto mais eu pesquisava sobre, mais medo eu tinha. Final Fantasy XIV já provou que se o MMO é bom, você vai ganhar dinheiro sem a monetização predatória que todo mundo tá fazendo. E é isso. Só espero que a ganância não estrague mais um jogo que pode ser maravilhoso.